Presidente da Associação dos Enfermeiros do Timor-Leste, Joaquim Grigório de Carvalho Rató, declaração Né, relaciona o Loro Internacional Enfermeiro União, Né, berreta em consideração especial para a Organização Mundial Saúde. Joaquim Hateten, governo Lirúcio Ministério Saúde, tem que valorizar enfermeiros Sira, Lirúcio tal atenção para a parte Sira, a segurança, formação, teto filafale, subsídio remuneratório, prêmio no foco de compensação. Existe o Estado do governo a total atenção para a segurança do enfermeiro Sira, Lirúcio equipamento Sira para a proteção pessoal, rodar o atendimento para a memória com a Covid-19. Jusuba Ministério Saúde, ato teto subsídio remuneratório para o enfermeiro Sira, Lirúcio front-line. Jusuba Ministério Saúde, ato atribui subsídio remuneratório para o enfermeiro Sira, Lirúcio Alá Onacnar, durante o período de emergência, e a Hospital Nacional Guido Valdares, Hospital Referência Sira, Centro Saúde, no Posto Saúde Sira, e a âmbito de implementação em estado de emergência, Ranesan, Ribor, que reconhecimento ida para o enfermeiro Sira. Ato foco de compensação, Lirúcio feriado para o enfermeiro Sira, CKRIC, la reta atribuição, subsídio remuneratório. Tu irdados nebê for saiu se a Associação dos Enfermeiros de Timor-Leste, da Daunê, Enfermeiro Nebê, Halao Serviço e a Línea Frente, para a Prevenção Covid-19, Hamuto, CRIHUN e da RECIN. Cidalia Fátima, Zayme dos Santos, XEMEN.